Viu a revolução dos menino, sua risada da cara dos bicô Hoje tá em ascensão, tá lucrando de montão Nunca fez nem cursinho, tá abismado o véio Zé Povin chegou a conclusão, de que os menino é ladrão E lá na pracinha tô na paz gigante, saco um do cã que hoje jogo na blunt Que essa onda bate forte, pig diz o namê Solzão refletindo a 24k, camuflando a bolota, tá chaveando Bico porzão no suguetão, e fica se perguntando Qual que é a fita desses caras, sem maldade deve ser traficante De domingo a domingo tá forgando, e sempre com umas gata odiante Que sabe que nós é interessante, achou o cordãozão brilhante Sabe que eu destravo cantando um funk da lama, mais um diamante E se não é bandido é boyzão, sempre teve tudo na mão Por isso que tem esse vidão, nunca lutou por nada não Mas não sabem de nada os arrombaram, tem a língua maior que o cortou Quem tá comigo tá ligado, não nasce em mim berço de ouro Os malote não veio do nada, o progresso foi mó dificuldade E pra conseguir o adianto, fiz o que é impossível pros covarde Então respeita a nossa banca, que os cara é atividade E se quiser bater de frente, eu te provo que nós é de verdade E aí pai consegui sem você, e aí mãe foi por você Olha seu filho cantando funk, tá passando até na TV E aí pai consegui sem você, e aí mãe foi por você Olha seu filho cantando funk, tá passando até na TV Olha seu filho cantando funk, tá passando até na TV Viu a evolução dos meninos, sua risada da cara dos bigôs Hoje tá a ascensão, tá lucrando de montão Nunca fez nem cursinho, tá abismado o véio Se é pro fim chegou a conclusão, de que os menino é ladrão E lá na pracinha tô na paz gigante, saco um do cã que hoje jogo na blunt Que essa onda bate forte, pig diz um na mesa Solzão refletindo a 24k, camuflando a bolota Tá chaveando, bico porzado, suguetão E fica sem perguntado, qual que é a fita desses cara Sem maldade deve ser traficante De domingo a domingo tá forgando E sempre com umas gata odiante Que sabe que nós é interessante Achou o cordãozão brilhante Sabe que eu destravo cantando o funk da lama Mais um diamante E se não é bandido é boyzão Sempre teve tudo na mão Por isso que tem esse vidão Nunca lutou por nada não Mas não sabem de nada os arrombados É a língua maior que o cortou Quem tá comigo tá ligado Não nasce em mim berço de ouro Os malote não veio do nada O progresso foi mó dificuldade E pra conseguir o adianto Fiz o que é impossível com os covorte Então respeita nossa banca Que os cara é atividade E se quiser bater de frente Eu te provo que nós é de verdade E aí pai consegui sem você E aí mãe foi por você Olha seu filho cantando funk Tá passando até na TV E aí pai consegui sem você E aí mãe foi por você Olha seu filho cantando funk Tá passando até na TV Olha seu filho cantando funk Tá passando até na TV Olha seu filho cantando funk Tá passando até na TV Diretamente Do fundão do bruxo DJ Solim Estourou uma Estourou duas Estourou três Fodeu madinha Tchau